Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu duas mulheres suspeitas de tentar matar um homem aqui na capital. A vítima foi atraída por meio de um site de compras na internet. O crime aconteceu no dia 18 de agosto. Isabelle Maís e Rodrigues, de 23 anos, e Brenda Alessandra Rodrigues, de 19, teriam participado de uma emboscada com dois homens. A vítima, um autônomo de 40 anos, que acabou baleado. Ele anunciou a venda de joias em um site de compras na internet. Elas marcaram um encontro para a suposta compra e os outros dois envolvidos fizeram abordagem. E a partir daí marcaram um ponto de encontro em frente ao colégio de Nizar. No momento que a vítima desce, que ela vai entregar o cordão e o relógio para as meninas, ele sai de trás do caminhão e pratica um disparo contra a vítima, onde a mesma foi socorrida no 28 de agosto. Os outros dois suspeitos já estão presos. Eles vão responder por tentativa de homicídio e assalto. A falta de segurança no campus e no entorno da UFAM é um problema constante para professores e alunos. Por isso, o assunto foi discutido hoje. Os detalhes com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Priscila. O debate entre alunos, professores e técnicos administrativos tem como intuito elaborar estratégias para combater a criminalidade aqui no campus da Universidade Federal do Amazonas. E o desafio está posto no sentido de que a gente consiga construir uma política que preserve o patrimônio público, que garanta a vida das pessoas e que garanta também o exercício das liberdades e dos direitos civis dentro do próprio espaço da Universidade. Segundo a Associação dos Docentes da UFAM, a média de assaltos é de dois por dia e a maioria ocorre à noite. Mas esse número pode ser ainda maior, porque em outras áreas próximas da Universidade também acontecem muitos roubos. Eu volto com você ao estúdio. A Receita Federal reduziu o número de fiscais que trabalham na liberação de mercadorias e tem sido mais rigorosa na inspeção. Isso é um protesto, a categoria que é reajuste salarial. A proposta era que o reajuste fosse dividido em quatro partes e a primeira já deveria ter sido paga no mês passado. Nossa reivindicação, a gente faz uma operação que pode ser chamada de blitz, que é uma operação muito mais minuciosa. As cargas estão sendo fiscalizadas quase que na sua totalidade. Ao todo, 200 auditores fiscais fazem parte dessa mobilização aqui no Amazonas. Eles decidiram não entrar em greve, porque isso ia prejudicar as fiscalizações das cargas que chegam aqui no Estado. Por isso, fazem uma operação padrão. É menos gente trabalhando e mais carga para fiscalizar. Assim, tudo atrasa e vai continuar até que o governo dê resposta para a categoria que reivindica. O projeto de lei que reajusta os salários é discutido há um ano e meio em Brasília e foi assinado em março deste ano. E a gente aguarda essa definição, sendo que o governo federal, desde 29 de julho de 2016, ele já aprovou o reajuste de mais de 80% dos servidores do Executivo Federal. A mobilização é nacional. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo.